Uma Thalia, convidada especial hoje do nosso programa Oh, oh Aunque te caia assim, sigues comigo Sinto o respiro de tua amor Com um triste suspiro, chega a noite E me platica de nós dois Tem um duelo que houve entre tu e eu Que nunca um adiós se contemplou E tem mais uma estrela Seguirás estando ao filo de minhas penas Te pondré algumas penas Para perguntar a todos quando regresas Oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh O que te extraño, vida E o que sufro É tão inmenso como o sol Que sigo amando em contra de rencor Aunque se vuela minha alma de dor E tem mais uma estrela Seguirás estando ao filo de minhas penas Te pondré algumas penas Para perguntar a todos quando regresas Seguirás estando ao filo de minhas penas 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 FALIA! FALIA!